Salam, salam, queridos haverim, queridos amigos, queridas amigas Estamos de volta aqui com mais um shiur para compartilhar com vocês E agora, como foi pedido, como foi comentado pelos nossos queridos haverim Por você que está assistindo o nosso vídeo aqui hoje A segunda parte do livro de Enoch Ou seja, sobre nossas observações, sobre o que estamos querendo trazer para vocês Sobre esse livro tão especial, tão misterioso Por muitos conhecido e por outros não conhecido Mas aqui tendo a oportunidade de se conhecer bastante sobre esse conteúdo tão importante Eu sou Rabino Yossef Barur E nós hoje vamos continuar aqui com Enoch A parte 2, falando sobre profecias e visões no livro de Enoch Antes de entrarmos no nosso conteúdo, propriamente dito Eu quero novamente aqui agradecer a todos Por todo o carinho, contribuição que tem feito com o nosso canal Seja compartilhando os vídeos Aqueles que já se inscreveram, se tornaram sócios do nosso canal Membros do nosso canal E, claro, também deixando aqui o convite Para você que está assistindo agora o nosso canal E você ainda não é aqui membro Você não está inscrito E se você se inscreva agora Aperta o sininho lá para você receber as recomendações do YouTube Também dê aquele like, que é muito importante E uma coisa que tem sido muito, muito importante E pedimos para que vocês continuem fazendo É comentar aqui embaixo Sobre cada tema que nós colocamos aqui Muito importante saber a sua opinião A sua observação Sobre cada conteúdo que nós trazemos aqui Às vezes até mesmo as críticas são importantes Para a gente poder melhorar cada vez mais E você que está chegando aqui, novo Aqui está o nosso convite para que você se inscreva E faça parte também da nossa comunidade aqui Aproveitando e desfrutando desse material que nós temos produzido Com temor aos céus, irá te chamar E desejo de contribuir para o crescimento intelectual Conhecimento espiritual das pessoas Também quero lembrar a todos sobre a nossa Zio A nossa Zio Cefestiva University Já estamos já com as turmas caminhando Porém esse é o mês de fevereiro Está se findando agora Eu quero convidar você Ainda estamos com inscrições abertas Tem sido já uma grande bênção Essa nova turma As novas turmas, né? Porque na realidade nós abrimos duas novas turmas E todos estão extremamente felizes Participantes, assíduos das nossas classes Desfrutando já desse conhecimento tão profundo das escrituras Junto com os comentários da tradição judaica Já desfrutando cada aula Os alunos já estão conosco Já com muita alegria Então eu convido você Para que você entre aqui abaixo Aqui veja os contatos com a nossa secretaria E se inscreva Faça parte conosco da nossa Estival Tenho certeza que você vai crescer muito no conhecimento Tanto intelectual quanto espiritual Aguardamos vocês Já são muito bem-vindos A nossa Zio A nossa Zio Cefestiva University Bom, então vamos lá Vamos entrar agora no nosso assunto Voltando aqui ao livro de Enoch Muita gente pedindo Muita gente compartilhando As suas opiniões, suas ideias E tem sido já assim Muito revelador São muitas As coisas profundas que há escrito nesse livro Que nos relatam da história Nós vimos aqui Numa pequena retrospectiva A referência bíblica Que nós vamos ver de novo Que faz referência a Enoch E a profecia do seu livro Então nós vimos a referência Da carta de Judas Que é justamente uma base Neotestamentária Para mostrar a nós Que aquela comunidade De judeus e gentios Crentes no Messias e Exua Do primeiro século Eles criam também nesse livro Eles também liam esse livro Eles tinham conhecimento desse livro Então lamentavelmente depois Por não entrar no cano judaico Nem no cano cristão Ele foi considerado como apócrifo E logo sendo deixado um tanto de lado Ou descredibilizado Por aqueles que não são judeus Porque para o povo judeu Sempre foi um livro muito importante Então eu quero convidar você aqui Para continuar conosco Nessa busca de conhecimento Entendimento E eu quero Relembrando aqui O verso claro Da Torá Que Hanor hitraler Eta Elohim Enoque andou Com Deus Então hoje Nós vamos ver Sobre as Nevuot Umarot Shalsefer Hanor As profecias e revelações Do livro De Enoque E como eu bem disse aqui Nevu Nós vamos ver aqui A profecia do grande Dia Do juízo de Deus Ela justamente Mencionada Aqui Na Brit Hadashah No novo testamento Na carta de Judas Como nós já Havíamos lido Essa referência Na nossa primeira parte Como está escrito E destes profetizou também Enoque O sétimo depois de Adão Dizendo Eis que é vindo o Senhor Com milhares de seus santos Para fazer juízo Contra todos E condenar Dentre eles Todos os ímpios Por todas as suas obras De impiedade Que impiamente cometeram E por todas as duras palavras Que ímpios pecadores Disseram Contra ele Então veja Que essa referência aqui Está escrito em Judas Capítulo 1 Verso 14 e 15 E eu trouxe para vocês A referência No próprio livro De Enoque Lá no capítulo 1 Verso 9 Você tem Eis que ele vem Como os milhares De seus santos Para fazer juízo Contra todos E condenar Dentre eles Todos os ímpios Por todas as suas obras De impiedade Que impiamente Cometeram E por todas as duras Palavras Que ímpios pecadores Disseram Contra ele Você viu aqui A referência Do próprio livro De Enoque Sefer Hanor Mostrei para vocês A referência Da Brita Radachá Do Novo Testamento Na carta de Judas E aqui eu estou mostrando Para vocês A referência No livro De Enoque Essa profecia Em que Enoque Vai receber Grandes revelações É claro que aqui Nós não temos Tempo suficiente Para explorar Todo o livro De Enoque São muitas revelações São muitas profecias Mas aqui nós vamos Compartilhar algumas Que são Muito significativas Para nós Para todos aqueles Que amam A palavra As escrituras Têm sede Do conhecimento E principalmente Aqueles que creem Em Yeshua Como Mashiach Muitas coisas boas Vamos ver aqui hoje Mas já para começar Com essa referência Do Novo Testamento Mostrando aqui No Sefer Hanor No livro de Enoque Para vocês Então veja Que revelação Já revelando O dia do juízo O grande dia do juízo Mas Nós vamos seguir Porque temos O grande monte Onde está o trono De Deus Enoque É levado Aos céus E nessa Nesse arrebatamento De sentidos Ou melhor Nesse arrebatamento Completo Em que Ele andava com Deus E Deus o levou Para mostrar Grandes revelações Ele vê o grande monte Onde está o trono De Deus Eu quero convidar você Aqui comigo Sefer Hanor Livro de Enoque Capítulo 25 Verso 9 Ele vai dizer assim Esta montanha Que tu vistes O prolongamento Da sua cabeça Semelha-se ao trono Do Senhor É o trono No qual se assenta O santo e grande Senhor da glória O rei Do universo Quando ele virá E descerá Para visitar a terra Com bondade Então veja Que aqui Nessa referência Enoque está vendo O monte Da santidade Celestial Vocês devem Relembrar Dentre nossos Estiurim Que nós mostramos Quando falamos Da corte celestial Nós mostramos Que tudo que há No mundo espiritual Ele tem um reflexo Aqui nesse mundo E tem Entre várias coisas Nós mostramos Que assim como Lá em cima Existe o monte Aonde está O trono de Deus Deus aqui embaixo Também escolheu Um monte Que é o monte Moriá O monte Sião Aonde está A cidade de Jerusalém E logo aonde Foi construído O templo Para ali está A presença divina Ali está O tabernáculo De Deus Ou seja Ser construído O templo Santo dos Santos Então da mesma forma Como lá em cima Há uma montanha Com o trono De Deus Aqui embaixo Também Existe uma montanha Com o trono De Deus Porém Enoque Vai ver Na sua visão No seu arrebatamento Ele vai ver Esse grande monte E relatar Para nós Claro que não é Só Enoque Que vai ter Essa revelação Nós temos Desde a Torá Quando Moisés Sobe Ao monte Com a Harão Na Dávia Virram Seus dois filhos Mais velhos Setenta anciãos De Israel E eles ali Contemplam O trono de Deus No capítulo 24 25 De Shemot De Êxodo E lá eles Veem um monte Da santidade De Deus Temos também Ezequiel Vendo A Shekinah Temos Isaías Vendo também O trono De Deus Até mesmo Sefer Hidgalut O livro De Apocalipse Também mostrando O trono De Deus Então veja Que coisa especial A maneira Como Enoque Relata Para nós Essa montanha Onde está O trono De Deus Agora Caminhando um pouco mais Veja que coisa Especial Queridos Nós estamos falando De eventos Que foram Anteriores Ao Ramabula Ou seja O dilúvio A revelação Que Enoque Veio passando Lá de trás Essa herança De revelação Vai passar Por Noé Para um novo mundo Para as novas gerações Isso perdura Até hoje E com O advento Ali da Brita Fadachá Do novo testamento Da vinda Do Mashiach Nós tivemos Palavras reveladoras E até hoje Nós temos O ensino O ensino De como Mashiach Deveria vir Como o Messias Deveria se manifestar E Enoque Já havia Visto Contemplado O Messias É claro Que ele não vai usar Essa palavra Mashiach Ele vai utilizar Outro termo E esse termo É o que nós vamos ver aqui O Nivhar Ou Bahir Que quer dizer O escolhido Ou o eleito Esse é o termo Que vai aparecer No livro De Enoque Veja só isso Hanivhar Hamashiach O eleito O Messias Veja Veja A maneira Como ele põe As suas palavras Como ele Descreve Conforme Aqui nós colocamos Para vocês A parte Do livro Um momento Então ele diz A primeira A primeira voz Que ele escutou Abençoou O Senhor Dos Espíritos Quando ele fala Senhor dos Espíritos Adonar O Hot Ele está falando Do Eterno Do Criador Para sempre E sempre E a segunda voz Ouvir Abençoando Ao eleito E eu coloquei Aqui de amarelo Para vocês Hanivhar E também Aos eleitos Que sofrem Pela causa Do Senhor Dos Espíritos A terceira voz Eu ouvi pedindo E orando Em favor Daqueles Que habitam Sobre a terra E suplicam No nome Do Senhor Dos Espíritos Esse é O capítulo 40 Verso 6 Veja Que especial Ele Chamando Uma pessoa Que está aí Próximo De Deus Ele vai chamar De eleito Uma voz Que abençoa A essa pessoa Chamada O eleito Que está Próximo Do Adonar O Hot Do Senhor Dos Espíritos Mas não tem só Essa referência não Vamos caminhar Aqui um pouquinho mais Olha Essa agora No mesmo São os mesmos Capítulos Vai aparecer Aqui já é Com um tom Mais profético Naquele dia O eleito Se assentará Sobre um trono De glória E escolherá Suas condições E suas Incontáveis Habitações Enquanto Seus espíritos Neles serão Fortalecidos Quando eles Virem Meu Eleito Pois esses Fugiram Por proteção Para o meu Santo e glorioso Nome Naquele dia Eu farei Com que meu Eleito Habite no Meio deles Mudarei A face Do céu E abençoarei E iluminarei Para sempre Veja novamente Essa figura Que aparece E Deus Fala Sobre ela Ou seja No caso ele Que é o Messias Ou seja Chamando ele De meu Eleito Mostrando Que ele Tem Uma importância Muito grande No reino Que virá Porque ele Se assentará Sobre um trono De glória Ele vai Governar Achemos já Dizendo Antes do Dilúvio Também no Para aqui Temos uma Outra referência Que aqui Já não vai Mais chamar De O eleito Mas sim De filho Do homem Ou seja A expressão Benadam Que vai aparecer No livro De Daniel Já aparecia Lá no livro De Enoque Eu coloquei Para vocês Aqui Rabena Adan E Maatik Hayamim Então assim O filho do homem Que está junto Do ancião De Dias Essas Essas duas Expressões Aparecem Harmonizadas Ali no Sefer Daniel Hanavi No livro Do profeta Daniel Que inclusive Ali no capítulo 7 Ele vai falar Que teve uma visão À noite Ele vê o filho Do homem Vindo nas nuvens Do céu É levado Até o ancião De dias E recebe Todo o poder E glória Das nações Isso não é Uma característica Só do livro De Daniel Mas também Ela já Configurava Já no livro De Enoque Então isso Já era Uma linguagem Conhecida Para o povo De Israel Então quero Mostrar para vocês Aqui a referência No próprio livro E como Ela se desenrola Aqui com esses termos Muito interessantes De tempos Anteriores Ao Dilúvio Que coisa interessante Vaisal Et Echad Hamelakim Holah Imadi Vaisal Hare Li Eti Kol Anistarot Odot Bne Aadam Haze Mihou O Meain Huu O Mado Eilach Im Atik Hayam Vaisal A'dim A'dim Elai Ze Huu Bne Adam Hale Hacad 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 Ve Cedek Yoshev Imadu Vaisal Yagale Ot Kol Então, como diz aqui, E eu perguntei a um dos anjos que estavam ao meu lado, quem me mostrou todas as coisas ocultas sobre esse filho do homem. Quem é ele? De onde ele é? E por que irá com o ancião de dias? E ele me respondeu e me disse, Ele é o filho do homem, a quem pertence a justiça, e a justiça estará em seu lugar, e ele revelará um sinal. Todas as transgressões, que nesse caso ali aparece como se estivesse sobre ele, porque o Senhor dos Espíritos, referindo-se a esse mesmo ancião de dias, referindo-se a Adonai, o Criador, o escolheu, e sua parte subiu diante do Senhor dos Espíritos, sobretudo na justiça mundial. Veja que coisa extraordinária. A mesma expressão, Ben-Hadam, o filho do homem. Já desde os tempos anteriores ao dilúvio, Enoch já havia trazido esse termo, que ele ouviu nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, como Ben-Hadam. E quando nós falamos Ben-Hadam, não estamos falando só de ser humano ou de gente, como pode ser traduzido no hebraico moderno, mas como literalmente filho de Adão. Filho de Adão. Ou seja, mostrando a humanidade realmente desse eleito, desse que ele viu ali ao lado e bem perto de Adonai, Adonaruhot, o Senhor dos Espíritos, o Criador. E assim seguimos, pois não só existe o termo Ben-Hadam, mas vai ter esse termo aqui. E olha só, esse termo aqui vai ser um termo que vai se harmonizar muito mais agora com todo o conceito de redenção que nós temos da Brita Radachá. O que a gente sempre fala? O Mashiach nasceu de uma bitulá, de uma almá, de uma virgem, de uma jovem de Israel. E nós já fizemos um vídeo, já fazendo referência, vocês podem ver no nosso canal, falando sobre Maria, sobre a Zerami Macomahera, a semente vinda de outro lugar, a semente da mulher. Por que mulher? Por que mulher? Por que semente da mulher? Por que mulher está sendo referenciada? Referenciada, ok? Referência. Por que mulher tem que aparecer nessa descrição? Então, aqui no livro de Enoque, também ele vai ouvir esse termo, o filho da mulher, também nas regiões celestes. Veja comigo, caminhe comigo aqui, para você ver a referência. Veja que revelação importante, já em tempos já anteriores ao dilúvio. O filho da mulher que governará o mundo e todas as nações. Veja, Ou seja, e veio sobre eles as dores de uma mulher. Isso já é um tom profético, claro. Veio sobre ele as dores de uma mulher que passou por dificuldades para dar à luz. Ao vir o filho da misericórdia, eles abaixarão o rosto e se apressarão quando virem o filho desta mulher. Ele se assenta no trono de sua glória e os reis poderosos e todos os governantes da terra o louvarão, o abençoarão, o exaltarão, o que é oculto e elevado e é rei sobre a terra. Veja que eu coloquei aqui de amarelo para vocês no próprio texto de Enoque, no capítulo 62. Ben Haishá, Yoshe Valakissé, ou seja, Ben Haishá, o filho da mulher, Yoshe Valakissé, que se assenta sobre o trono, ele vai governar e os reis da terra, eles vão louvá-lo, vão abençoá-lo, vão exaltá-lo. E ele é o Melech Al-Hakol, ele é o rei sobre todos. E isso se harmoniza com o que foi visto lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, que esse filho do homem recebe do ancião de Dias, recebe do Criador todo o poder e a glória e a honra das nações e o seu reino será eterno, um reino que nunca terminará. Então veja que coisa especial o filho da mulher e nós estamos vendo aqui a Machia sendo chamado de eleito, sendo chamado de Ben Adan, o filho do homem, e também agora de Ben Haishá, o filho da mulher. E assim, queridos, nós vamos terminando esse vídeo. eu busquei selecionar algumas referências de profecias e revelações, visões, das que eu achei mais significativas dentro do contexto que nós estamos sempre estudando, ou seja, tanto estudando parte da Torá como também do Novo Testamento, da Brita Hadashah, em especial, também para mostrar que a figura do Messias, a figura desse mediador, desse alguém que vai governar o mundo, já lá antes do dilúvio, já havia sido revelado à humanidade, ou seja, aquele que podia, só ele, se aproximar do Eterno. O livro de Enoch tem muitas revelações. Ele fala sobre tudo, ele fala sobre aspectos meteorológicos, Enoch vai ver os segredos da chuva, da neve, da erva, das árvores, dos animais, ele vai ver sobre tudo. Tudo será revelado a ele, como funciona e, lamentavelmente, como vieram as abominações sobre o mundo e o juízo sobre esses anjos caídos. Mas também, a Enoch será mostrado o governo do Mashiach que virá, desse que governará o que ele vai chamar de eleito, o Nivihar, o Bahir, ou seja, esse que é chamado de eleito, filho do homem e filho da mulher. Bom, queridos, aqui nós vamos terminando o nosso vídeo. Convido você para não esquecer de dar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos que você quiser, todos os grupos. É importante que o conhecimento chegue, avance. Nós vamos estar compartilhando mais, nós vamos estar produzindo mais material para que você cada vez mais possa ser edificado e possa crescer em conhecimento. Sabendo que já desde os tempos antigos até mesmo antes do dilúvio, já se mencionava sobre o nosso Mashiach, sobre o filho do homem que muito em breve virá para receber o governo das mãos do Criador. Que o Eterno vos abençoe. Vamos terminando o nosso vídeo por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.